Fala galera, bom dia, bom dia a todos Começando aqui uma uma caçadinha A cachorrada está mandando tria para ali Descendo para ali, triando No meio de um capimzão doido Procura o maiado Já dá, maiado Morena Tira ela Ele vai levantar ela Levantou 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 galera Onze Como é que é a data hoje? Doze do onze Cachorrada levantou a paca galera Mal comecei a fazer o vídeo Comecei a fazer o vídeo meio atrasado da tria aqui Olha o toque É vem voltando, espera aí Vai voltando para ali Montaram Ela vai para lá Ela vai para lá Ela vai vim para cá para essas águas de cá Espera aí Ela vai Ela vai para lá Olha o toque galera Olha o toque Se inscreva aí Se inscreva aí Se inscreva aí no canal Compartilha aí Deixa o seu like E arrocha aí o dedo aí Tem que gostar aí Tem que gostar aí Olha o toque Olha o toque galera Vocês podem descer lá Para aquela Daquela água lá Galera vou dar uma pausa no vídeo aqui Vai voltando aí galera Vai voltar para lá Vai voltando lá Olha lá Cachorrinha nova Você é vergonha tá Cadê? Ela rodou Ela vai para cá E não é as águas que tem para lá Galera a cachorrada está montada ainda Vai vem Bora ver se vai cair aqui E não é as águas que tem para lá Vai vem Vai vem Vai até lá Vai lá de novo Vai 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 para lá Rapaz já veio aqui na beira da água Não cai na água não Vai vai Aí vai A vaca está dali galera Passou para ali Cadê ela A cachorrada trabalhando lá Essa é a paquinha que correu Tu é doida Pega ela Cadê ela manhada Tá aí Tá aí Pega ela manhada Cadê ela Cadê ela Cadê ela Cadê a lulobor Cadê a lulobor Cadê ela Olha a catarrada aqui Pega a lulobor Cadê ela essa água emenda toda aí de um lado para o outro roga, roga, roga olha a boboinha vem para cá olha a cachorrada aí quantas horas aí? 11h46 a cachorrada achou a paca fala galera nem fiz vídeo, a cachorrada bateu a quadra jogou na água ali tentei fazer o vídeo aí tinha acabado o espaço aqui, ficou fazendo um vídeo sem eu permitir e o celular ficou com a memória toda aí eu pensei que estava gravando mas não estava agora ajeitei aqui e apaguei os dois vídeos que tinha feito aqui estou fazendo outro vídeo aqui da equação bateu na água, saiu veio para o buraco está aqui já é quase uma hora da tarde estamos por cá cadê? pega ela segunda de hoje limpar aqui para me dar uma olhada aqui cadê? Eita amaiado! Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Vai para a água.